Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre e galera, olha só hein, nós fizemos um vídeo aí recentemente falando da revelação da Weekly Shonen Jump lá do Super Baby 2 que estaria vindo aí pro Dragon Ball FighterZ e neste final de semana, cara, como de praxe, eles liberaram o trailer de gameplay do personagem e também revelaram o último personagem que vai fazer parte aí desse Fighter's Pass 3 que seria a terceira temporada aí no caso, né? A gente vai assistir esse trailer aqui pra poder conferir o Baby, seus ataques e algumas curiosidades aí com relação aos golpes dele que a gente tinha até mostrado no último vídeo e algumas descrições, né? E é claro, ver juntos também quem será esse último personagem que vai integrar o roster de Dragon Ball FighterZ Mas antes de continuar, você já sabe o procedimento aí, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Acesse o nosso site que é o MeioLow.net, a nossa plataforma roxa de lives e os nossos grupos do Telegram e do Discord Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado pra vocês Então vamos lá, meus amigos, eu vou trocar minha perspectiva de tela aqui porque a gente tem que fazer uma coisa um pouco diferente quando se trata de trailers de jogos da Bandai Namco no caso de Dragon Ball também, que vem da Toy Animation e tudo mais porque eles são um pouquinho chatos com relação a trailers novos A gente tem que tocar de uma maneira um pouco diferente aqui, com um som um pouco reduzido e tudo mais porque senão, no YouTube, dá problema com relação a esses vídeos novos Então eu vou trocar minha telinha aqui pra vocês E cá estamos, meus amigos, com o trailer já devidamente preparado A gente tem que deixar a janela um pouquinho menor assim, entendeu? O som um pouco baixo também, pra gente não ter nenhum tipo de problema no YouTube com relação aos trailers da Bandai Namco Então, cara, sem mais delongas, vocês já podem ver aí um pouquinho do Baby aparecendo Bora conferir esse negócio junto aqui, mano Peggy 12 Dragon Ball Fighters Nice Ah, mostrando o que? Todos os Saiyajins no caso aí, né? Bardock, Nappa, Broly, Show, Akefla, Goku pequenininho Definitivamente, exterminar todos os Saiyajins Super Baby na massa aí, ó Você vai se tornar o meu mais leal e obediente soldado, Vegeta É quando ele, né? Pega o corpo do Vegeta pra ele lá Aí, ó É finalmente meu Eu possuí o corpo mais forte do universo Super Baby 2 joins the fight É agora, rapaz Vamos ver o gameplayzinho do bicho Ó, agarrão, depois de um combo automático Tipo as rajadas de ki que a gente tinha visto na revista mesmo Ó, os kits que ele joga pra cima a gente tinha visto na revista também Ó, o Gokuzinho pequeno, mano Uai, peraí Como é que... Vocês viram que ele chamou o Gohan ali? Ele tava com uma aura vermelha atrás dele? Parece? Caramba, mano Esse agarrão aí, véi Isso deve ser de combo automático, né? Esse agarrãozinho ali Ó, aquela bola negra que a gente tinha visto lá também na revista Mano, olha o transformado em gorilão, cara Que coisa muito louca isso Nossa, morra, morra, morra Jesus Cristo Aí, ele meio que se explode mesmo Por isso que fala o negócio de trair opção, né, bicho? Ó, qual o problema, Goku? Eu pensei que os Saiyajins eram mais fortes do que isso, cara Ó, janeiro, 15, mano Ó, 15 de janeiro e nós já vamos ter o Super Baby pra poder jogar E agora a revelação do último personagem Eu estou um pouquinho mais forte do que eu era antes Um pouquinho Meu Deus, mano O Godita Super Saiyajin 4, velho Ele é o último personagem do Fighter's Pass, véi Cara, até arrepiei, cara Nossa Coming soon Olha aí, mano O Godita Super Saiyajin 4, galera Vai integrar o roster aí Muito em breve, eu acredito, entendeu? Meu Deus, cara Que foda Que foda A gente já tem o Godita já Super Saiyajin God Super Saiyajin Super Saiyajin Blue, né? Mas vai ser muito louco, velho Ter o personagem também Super Saiyajin 4 Altas referências aí A Dragon Ball GT, né, manos? Poxa, muito legal A gente já tem o Goku pequenininho já Que é o Goku do GT Agora tem o Super Baby 2 Tem o Godita Apesar de jogar o Dragon Ball GT Não agradar todo o público assim, cara Ele teve algumas coisas boas assim Apesar de não ter sido uma das melhores sagas, sabe? Ele teve os seus pontos positivos Igual o Godita Super Saiyajin 4 foi legal O Goku Super Saiyajin 4 foi uma coisa bacana também que aconteceu A saga do Baby, tirando alguns pontos ali A luta dele com o Goku é muito bacana também Que a gente viu o Super Saiyajin 4 aparecendo pela primeira vez Mas vamos lá, cara Tem alguns pontos interessantes Nesse gameplay do Baby aqui Pra gente poder comentar um pouquinho A gente chegou a ver algumas coisas acontecendo lá naquela revista da Shonen Jump, né? Vou até passar um pouco aqui A gente pode ver, ó Isso daqui parece ser uma espécie de combo automático Que ele agarra o oponente Porque ele tem dois tipos de agarrão que eu tinha visto Tem esse agarrão que ele bate o cara no chão E tem outro que ele fica rodando também o cara, né? Nossa Senhora Bateu, bateu Ó, as rajadas de Ki A gente já visto isso na revista Que eu tinha até comentado as rajadas de Ki Que viam por cima E o Baby ele tava quietinho aqui, ó Então realmente, cara Essas rajadas de Ki Vem por cima porque ele tacou Tá vendo? Ele não tá meio que travado na animação do golpe Ele pode fazer alguma coisa ainda Só que ele não tá fazendo Aqui só tá demonstrando o golpe mesmo acontecendo, entendeu? Ó, ele matou o Gohan Aí vem o Gokuzinho Isso daqui, galera, ó Quando você chama um assist dentro do Dragon Ball FighterZ O negócio ele é um pouco diferente Você simplesmente aperta o botão O personagem vem E o que você tá usando Ele se mantém da forma como ele tá ali Nesse caso aqui, vejam só O Super Baby Ele entra numa espécie de Stance Tá vendo? Aqui Ele para, cruza os braços Fica com essa aura vermelha em volta dele Daí, ó lá, ó Aparece o Gohan com essa mesma aura vermelha Vocês lembram do vídeo lá do Baby Que eu trouxe pra vocês alguns detalhes dos golpes do personagem Onde eles comentam lá que Lutadores mortos do outro time Ele vai poder chamar pra poder ajudar na luta Com uma espécie de assist também Então eu acho que é esse o caso que tá acontecendo aqui, mano Por isso que ele faz esse Stance Aí vem o personagem e dá uma porrada Entendeu? E aí ele pode continuar fazendo as paradas Olha lá, ó Os combos, ó Caramba, mano Isso aqui é um daqueles golpes que você aperta o botão de poder mesmo? O que ele fica fazendo? Deixa eu ver aqui Olha Ele cravou o cara no canto mesmo com as rajadas ali, ó Ó, o poder, ó Chamou de novo o Gohan Ó Que legal, tá vendo? Só que tem uma parada Só que tem uma parada Uma das coisas que eu tava curioso pra poder saber É como é que iria funcionar Essa questão dele chamar o personagem Se seria realmente igual ao que a gente faz com um assist Ou se seria um pouquinho diferente A gente já viu ali que é, sim, um pouquinho diferente Porque ele faz uma Stance, né? Ele para Aí vem aquela aura vermelha Daí vem o personagem Então isso já é um indicativo pra quem tá jogando contra o Super Baby Tipo assim Ah, ele vai chamar um assist De um cara que morreu De um cara do meu time que morreu Então, pelo jeito, vai ser mais fácil de prever Quando ele vai fazer isso, entendeu? Então deve ficar menos roubado aí A gente vai ter que ver isso na prática acontecendo, entendeu? Tipo, dois jogadores lutando entre si ali Pra gente poder ter uma ideia melhor De como é que isso vai ser de fato Mas vocês repararam também Que quando ele chamou o Gohan Duas vezes aqui nesse trailer As duas vezes que ele chamou Os golpes não foram iguais Foram diferentes Então pode ser Quando ele chama o Gohan Ele pode ter uma forma de controlar O tipo de poder que o Gohan vai tacar Alguma coisa do tipo Ou não Ou é aleatório mesmo, entendeu? Ele chama, o Gohan vem ali Eu tô falando do Gohan Porque é o que tá no trailer Aí ele vai e faz um poder diferente Toda vez que ele chama Mas tem um ponto interessante também Quando ele chama o Gohan Olha só Aqui eu não lembro muito bem Porque já faz tempo que eu não jogo Mas Ó Quando ele chama o Gohan Vocês repararam que faz um burolinho Um negócio assim É tipo uma ativação Quando você usa uma barra Alguma coisa do tipo Pra poder fazer alguma coisa especial Dentro do jogo Eu não tenho certeza, tá? Eu só tô falando aqui Com base no que eu lembro Das minhas jogatinas de Dragon Ball Fighter Vocês podem até me corrigir Embaixo nos comentários Mas parece que ele gasta uma barra Pra poder chamar o Gohan Pra poder vir ajudá-lo Entendeu? Aí continuando aqui Rajadas de Ki também Que ele faz Isso daqui é legal, cara Isso daqui Ele bateu, bateu Aí ele subiu Pegou E começou a rodar o personagem Eu não sei se isso aqui Parece ser um combo automático Eu acho que não Deixa eu ver Tá vendo? Ele subiu E pegou Então acho que isso não é um combo automático Acho que ele fez um comando Aí ele fez esse grab E jogou o personagem Esse aí deve ser um level 1 Isso daqui pode ser um level 1 também Eu acho Né? Então se bem que pela proporção assim Ele transformou no macaco logo em seguida? Deixa eu ver aqui Não, não Ele fez um brilho nos olhos Que prendeu o Goku Parece Teve um brilho nos olhos dele Que prendeu o Goku Aí ele vira o gorilão Tal, beleza Show de bola, mano Mas agora Vou falar com vocês Esse finalzinho aqui Foi muito louco, cara Eles fazendo a fusão aqui Super Saiyajin 4 E pá Daí vem o Godita, véi Caraca Muito foda Coming soon Show Muito bacana, cara Muito bacana mesmo Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Esse videozinho Comentando aqui Mostrando o trailer de revelação De gameplay do Super Baby 2 E comentando um pouquinho O respeito aí Dos seus golpes e tudo mais E dessa revelação também Do Godita Super Saiyajin 4 Agora eu quero saber De você aí Querido espectador Que tá assistindo agora O que vocês acharam Desse trailer aí Mostrando o personagem E o que vocês acharam Do último personagem Do Fighters Pass 3 Aí para o Dragon Ball FighterZ Entendeu? Eu vou adorar ver a opinião De cada um de vocês E não se esqueça De deixar o seu like E se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder a notificação Dos próximos vídeos, meus amigos Não se esquecendo por aqui Um beijo, ó Gostou? Se você deu uma olhada Para o fim esquerdo E direita E cada um de vocês Até mais E fomos, galera Tchau